Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer um pãozinho doce, assim feito, um rocambole de chocolate com raspinha de limão, uma xicrinha de óleo, leite e água. Muito simples essa massinha de fazer. Vamos fazer esse pão doce recheado com chocolate. Que tal? Vamos fazer para o final de semana, hein? Vamos? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa receitinha deliciosa. Não se esqueça que é deliciosa, hein? Tá bom? Pessoal, se inscrevam aí no meu canal, compartilhem as minhas receitas e se gostarem, curte aí a minha página, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente nós vamos coar 4 xícaras de farinha de trigo. Uma, duas, três e vamos para quatro. Mão lavada, tudo lavado, limpo, com esterilizado, ó. Quatro xícaras de farinha de trigo. Está aqui. Agora a gente vai colocar 10 gramas de fermento. Pode ser 10 a 15 gramas. Então nós vamos usar uma colher, é 10 gramas. E vou usar mais uma pontinha, 15 gramas, tá? A gente vai mexer aqui, ó, bem mexidinho. Junto, né? Agora a gente vai colocar uma xícara de açúcar. Tudo aqui seco, tá vendo? Agora a gente vai colocar uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. A gente vai colocar um ovo. Vamos quebrar esse ovo aqui. Vamos quebrar esse ovo aqui. E vamos colocar água. A gente faz uma xícara. Vamos mexer. E uma xícara de leite. Vocês separem um quilo de farinha, tá? Nesse começo aqui, eu uso sempre quatro xícaras. Que é pra me envolver. Com pouca farinha. Envolver aqui o óleo, o ovo. Vamos colocar uma pitadinha de sal. E vamos mexer isso aqui. Agora a gente vai colocar raspinha de limão siciliano. Carminha, eu não tenho limão siciliano. Vai do outro mesmo. Ou coloca raspinha de laranja. É uma delícia, gente. Vale a pena fazer uma receitinha baratinha. E vamos lá. Agora a gente vai colocar mais farinha. Eu reservei um quilo de farinha. Está coada essa farinha já. É muito gostosa esse pãozinho aqui de chocolate, tá? Na verdade, eu estou fazendo pra presentear uma pessoa. Um amigo que gosta muito desses pãezinhos de chocolate. Então, eu estou fazendo. Vamos tirar um pouquinho dessas coisinhas aqui. Vou colocar mais farinha. E vamos amassar isso aqui. Deixa eu dar uma mistura. Quando você amassar. E ela estiver assim, ó. Soltando das mãos. Você faz um corte aqui. E nós vamos fazer um negócio aqui pra vocês ver que realmente ela fica uma massa. Por enquanto, eu não estou enrolando os pães, tá? Aqui é manteiga. Vocês estão sentindo aí, vendo aí, né? Manteiga. Aí eu vou dobrar assim, ó. Vou fazer isso aqui. Eu não estou folhando, não, tá? Eu estou só passando uma manteiga dentro. Aí ela vai crescer. E vocês vão ver que massa que fica isso aqui. Aí você passa mais um pouquinho aqui, ó. E dobra aqui. É um jeito de... É uma maneira até assim de começar a folhar. Mas a minha não é massa folhada, não. A minha é uma maneira de eu envolver nas camadas. Bom, olha. Aí... Nós vamos deixar ela crescer. A outra massa que eu cortei, pra dividir, pra ficar mais fácil pra lidar. Então, a gente faz isso aqui também. Passa. Aí dobra. Aí você faz isso aqui, ó. De qualquer jeito, gente. De qualquer lado. Isso aqui não é... Nada complicado. Ó. Aí você vem e faz isso aqui, ó. Dobra aqui. E amassa aqui. Aí você faz isso, ó. E vamos fazer mais um pouquinho aqui. E dobra aqui. E pronto. Aí. Aí nós vamos fazer isso aqui. Misturar. E amassar de novo. Aí você amassa bem, pra que ela possa misturar. Se grudar na bancada, coloca a farinha. Bom, olha. É uma massa. Olha. Aí a gente vai jogar uma farinha aqui. Dou mais uma... Uma mexida. Vamos deixar crescer. Enquanto isso, eu vou cortar o chocolate. Bem. E daqui a pouco a gente vem pra rechear. Olha. Nossa, gente. Cheiro de limão siciliano. Bom, aqui nós vamos tampar com plástico. Cobrir bem e deixar crescer. Daqui a pouco eu volto. Abro a massa e vocês vão ver como é que vai ficar espetacular. Até já, então. Bom, pessoal. A nossa massa cresceu. Agora a gente vai abrir essa massa. Nós vamos passar manteiga aqui na massa e colocar açúcar cristal. E aí sim a gente vai colocar o chocolate meio amargo. Se vocês quiserem chocolate ao leite, eu tô usando meia amargo. Bom,앙. Vamos lá. Um... 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 Olha, aqui você vai passar manteiga E vamos colocar açúcar cristal E vamos colocar, eu piquei chocolate bem pequenininho, olha Tá? E agora a gente vai colocar aqui em cima E aí a gente vai fazer um rocambole Vocês veem a massa não tá grudando E vocês fazem isso aqui, ó Bem legalzinho, ok? E a gente vai cortar Eu vou tirar uma ponta Aí nós vamos, eu coloquei Eu coloquei papel manteiga Dei uma untadinha no papel manteiga Olha como é que fica por dentro Nós vamos deixar Crescer E aí nós vamos colocar Pra assar, olha Gente, olha, tá aqui, ó Eu abri a massa Isso aqui A gente abre a massa Certo? Bem abertinha Passa manteiga Eu derreti um pouquinho da manteiga Pra ficar mais fácil Pra passar, tá? Aí você coloca açúcar cristal em cima Ela é uma massa Que vocês lembram A gente passou manteiga A gente passou manteiga A hora que estava Que estava Ó Mais uma vez Mais uma Ó Certo? Aí depois de assado Eu venho mostrar pra vocês Como é que ficou Aí passa manteiga Joga um pouquinho de 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 Açúcar cristal E a gente coloca Chocolate aqui, ó Certo? E aí a gente Enrola Olha Aperta bem Assim, ó Ok? E aí a gente vai Cortar Olha só Ele fica Uma delícia, gente Vale muito a pena Fazer Certinho, pessoal? Eu vou continuar fazendo aqui E você E daqui a pouco Eu venho mostrar pra vocês Como é que ficou Esses pãezinhos Ok? Já já a gente volta Pra mostrar São 180 graus Mais ou menos De 20 a 25 minutos Eles não demoram Pra ser assados Tá bom? Então, até já Bom, pessoal Nossas Os nossos pãezinhos Estão prontos Olha como é que eles Ficaram maravilhosos Deixa eu falar Depois de assado Eu peguei um pouquinho De açúcar com leite E coloquei Por cima Tá bom? Olha, eu acho que vale Muito a pena Vocês fazerem É uma delícia Olha só Eu vou partir um Aqui pra vocês Olharem Como é que está Isso aqui Olha Cheio de chocolate Por dentro Todinho Olha Está uma delícia Pessoal Bom, eu espero Eu espero Eu espero que vocês gostem Dos nossos pãezinhos As nossas rosquinhas De chocolate Que está Espetacular Pessoal Espero que vocês gostem E Curtam a minha página Olha só Que delícia Mas Eu vou ficar Por aqui Comendo Um pedacinho Delicioso Gente Um beijão grande E fiquem com Deus Hum? Hum?